Hoje Eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu Enxuguei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Arata Arata Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você já nem se lembra mais É tão difícil olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse que me amava tanto Quantas vezes eu enxuguei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui E agora eu acho que me amava tanto